Desde o momento em que o presidente disse que a Dilma seria a candidata dele, que nós estamos com ela perfilados. E eu sempre defendi o apoio do PMDB, a candidata Dilma. Ela é uma mulher verdadeiramente guerreira, de muita personalidade. Eu estou do lado da ministra Dilma. Pelos méritos dela, pela história dela. Uma grande companheira, uma grande compatriota desta pátria grande. Uma mulher corajosa, de luta. Além disso, uma pessoa íntegra. Dilma Rousseff, incluso vinha da linha dura. Dilma. Minha camarada de armas. Eu sinto muito orgulho disso e sinto orgulho de participar desse processo. Meu Brasil querido, vamos em frente. Não se esqueçam, mexe nomes. Dilma Rousseff, presidente.